Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. O Governo decidiu prorrogar a permanência da Força Nacional de Segurança Pública por mais 180 dias nos estados do Pará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Paraná. A Força apoia os órgãos de segurança estaduais no policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública e do patrimônio. Foi apresentado hoje um protocolo que vai padronizar a investigação e perícia em todo o país de casos de feminicídio. Uma das mudanças está no prazo do comunicado de desaparecimento da mulher vítima do crime. Hoje há um senso de que você deve esperar 48 horas, por exemplo, para comunicar o desaparecimento da mulher. E esse protocolo, e é importante que a sociedade saiba, ele permite, ele autoriza que a qualquer tempo, mesmo antes de 48 horas, se comunique o desaparecimento da mulher. Tomou posse o novo secretário especial de cultura, Mário Frias. Foi numa cerimônia reservada no Ministério do Turismo nesta terça-feira, ao lado do ministro Marcelo Álvaro Antônio. Frias substitui a ex-secretária Regina Duarte. De acordo com o ministério, o secretário será responsável pela formulação de políticas, programas, projetos e ações que promovam o setor cultural no país. A nomeação de Mário Frias já havia sido publicada na última sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. Autoridades brasileiras monitoram o avanço da nuvem de gafanhotos que invadiu a Argentina e a chegada aqui no Brasil. Cláudia Boiunga tem os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está monitorando em tempo real a nuvem de gafanhotos que está próxima da fronteira do Brasil com a Argentina. Segundo especialistas, a nuvem deve seguir em direção ao Uruguai. O deslocamento é influenciado pela temperatura e pela circulação de ventos. A preocupação é que eles cheguem às lavouras do Rio Grande do Sul. Por isso, o governo emitiu um alerta direcionado aos órgãos estaduais de defesa agropecuária, que podem ter que tomar medidas de controle da praga. Em caso de infestação, os insetos podem causar danos às lavouras e pastagens. O gafanhoto está presente no Brasil desde o século XIX e, nas décadas de 1930 e 1940, já causou grandes perdas às lavouras de arroz. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o governo agora. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.